Olá, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bom dia, tarde e noite. O vídeo de hoje é uma comparação entre dois Digimons. O Digimon de 2019 2000 e o Digimon 2020. Eu não vi direito o 2020, eu peguei apenas alguns episódios, passei reto, eu não vou ficar fazendo muito trabalho sobre isso. Porque eu esqueço as coisas, eu vi o tal inteiro, como estava lançando, ele lançou um decorrer de um ano, então muita coisa eu acabei esquecendo. Mas eu dei uma olhada por cima, eu lembrei algumas coisas e só vou basear o vídeo nessas coisas que eu lembrei. E a primeira coisa do vídeo. Digimon 2020 é muito, muito melhor que o de 2020. Digimon 2020 é muito, muito melhor que o de 2000. Ponto final. Eu sei que o Sago, eu não vi o vídeo dele de propósito, eu quero ver agora, depois que eu falo esse vídeo aqui, que o Sago ficou puto com 2020. Mas eu comparando o que eu senti e o que eu percebi na estrutura de roteiro, no desenvolvimento de arco, no construção de cenário, principalmente construção de cenário, isso na veia, comparado com o de 2000, mano, 2000 não chega nem no chinelo, não chega nem no chinelo. O de 2000 não tem estrutura narrativa, não tem coerência nem coesão interna, é um negócio bagunçado. O de 2020 não, tem tudo isso. Primeira coisa, a animação tá melhor, obviamente, 20 anos depois. O CG tá bem aplicado, bacana também. Uma outra coisa que tá bem bacana é que o primeiro era boa, a trilha sonora do segundo, o Digimon é legal. Não é ruim não, é uma boa trilha sonora, que era a coisa boa do primeiro, né? A nostalgia. Então é uma boa trilha sonora que equivale a do primeiro. Algumas coisas são diferentes? Muitas. É um reboot, tudo é diferente. O de 2020, ele começa ali, introduzindo o mundo do Digimon, né? Introduz muito melhor do que o outro Digimon, eu acho, particularmente. Os arcos, os mini arcos, eles são bobinhos também, que nem no primeiro. Uns arcos bobos ali, de revolução e tal. Mas ele amplifica muito o desfecho. Por quê? Porque ele começa com dois pés no peito. Ele começa mostrando a fusão do Agumon com o outro lá, que eu não lembro o nome agora. Eu sempre esqueço o nome desse Digimon. Vou pegar aqui se eu lembro. Eu sempre esqueço o nome dos Digimons, eu sou horrível pra não, mas sabe disso. Ah, vamos lá. Vinte, Mano e Meliste. Vamos lá no Mano e Meliste, eu descubro rapidamente. Ele tem nota pior, o Digimon Adventure 2020, do que o primeiro Digimon. O porquê, eu acho ridículo. Eu não tenho noção do porquê que eles fizeram isso. O Gabumon. Então, o segundo Digimon de 2020, ele junta o Gabumon com o Agumon já no primeiro episódio. Já mostra o poder avassalador da fusão dos Digimons. O que ele vai desenvolver no decorrer do anime? Ele desenvolve uma amplitude de cenário. Qual a amplitude de cenário? O Digimundo é feito e composto por polos. Um negativo e um positivo. Que é uma guerra lendária entre Digimons da Luz e Digimons das Sombras. Começa aí. Que é muito melhor do que aquele plot anterior do que... Bom, o plot anterior é legal. A finalização dele. A execução é horrível. Mas a finalização é legal. Qual a finalização dos 2000? É aquele esquema dos Digimons que morrem e não conseguem renascer. E tem rancor e vão pro submundo lindo do arquivo como se fosse a lixeira do computador. Ou alguma coisa próxima a isso. Corrompem-se lá dentro e se tornam malignos. Isso é genial. Mas é bem utilizado? Não. É feito no último episódio, nas coxas, pra justificar todos os outros. É horrível. Nesse aqui não. Nesse aqui tem uma progressão. Olha. Tem uma guerra santa. Aconteceu uma guerra lendária. Aí tem o despertar do Patamão. O despertar da Teiumon. O encontro da Hikari com a Teiumon. A purificação do Angemon. Que ele tava negativado, né? Ele tava corrompido. A relação com o Teiumon, que é um antagonista que aqui faz sentido. Não é só um porra louca de engrenagem que não é da última vez. Então aqui o Teiumon tem puta de um arco. Ele revive. Tem o miasma, que é uma coisa que corrompe os Digimons. Que é como se fosse o lado negro do Digimundo. O lado negro, não. O lado das trevas do Digimundo. Tem todo esse esquema que é um contexto. É um plot que é denso. É trazido junto a uma premissa que funciona. Dos desescolhidos. O que fracassa miseriavelmente nesse segundo Digimon? Os brasões. São horríveis. Mal utilizados. Os arcos de personagem tendem a ficar fracos. Alguns são interessantes. Mas a utilização de alguns personagens. E pra alívio cômico é horrível. Tipo o Joey. Alguns arcos específicos de Digimons antigos. Digimons do mundo geral, né? Nem sei o nome específico. Mas é o Andromon. A galera lá que apareceu no primeiro. E alguns que nem aparecem aqui. Tipo o Picou Devimon não aparece. E os outros são ignorados. E nocauteados, né? E o arco do Leomon também é minha boca. Não tem a desdivolução do Leomon aqui. Tem alguns episódios longos. Tem um arco muito longo. Que depois que eles terminam com o arco central ali do Devimon. Que é um arco de filler praticamente. Que é horrível. Descartável. Que é de aventura aleatória. Deles viajando pelo Digimondo. Cada um por um canto. Encontrando o Digimon aleatório. E tendo arcos episódicos do Digimon da vez. Ou seja, apresentando vários e vários Digimons. Nos seus contextos e seu cotidiano. Nos seus conflitos. Tem vários episódios horríveis desses. Tem episódios que são muito cartunescos. Muito pede o clima do negócio. O Zanda tem. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Eu acho muito. Mas muito. Mas muito melhor que o 2000. Assim. O de 2000 não é ruim. Ele só é... Todo bagunçado. O de 2020. Ele tem coisas horríveis. Mas ele tem uma espinha dorsal. Um esqueleto. Ele tem uma estrutura. E o último episódio. E as batalhas. E as batalhas são geniais. Comparado com o de 2000. As batalhas superam. 20, 30, 300%. 1000% daquilo anterior. Sério. As batalhas do Digimon de 2000. São muito boas. 2020. Digimon de 2020. São muito boas. E o que mais que é muito bom? A animação é muito interessante. O que mais que é muito bom? A digievolução é muito interessante. Tá? Que eles não tem mais aquele esquema de vírus. E de não vírus. De vacina. E de Digimon que é neutro. Que não faz sentido nenhum. Aliás. É bizarro. Descartaram isso. Que outras coisas que descartaram? Descartaram o Genai. Que não fazia sentido nenhum também. Descartaram o Genai. Que outras coisas que descartaram? Descartaram. Infelizmente. O plot final. Que desse Digimon. Os amados falados. Descartaram e substituíram por um outro. A substituição foi. Os Digimon das Trevas. Numa guerra lendária. E agora. Nova guerra vai acontecer de novo. Porque é uma espécie de profecia. E por isso. Eles precisam ter os escolhidos. Para serem. Os treinadores. Os emissários. Que vão trazer luz. Para essa nova era. Evitando que o mundo caia em destruição e corrupção completa. E qual a destruição e corrupção completa desse Digimundo aqui? É o apocalipse. É o apocalipse. É o vazio. É a destruição completa do Digimundo. E também do planeta. Terra, se não me engano. Porque. E tem um link muito interessante. Que não tem no outro. Que é o Digimon ser vinculado. A sistemas de eletrônicos. Eletrônicos mesmo. De tecnologia. Porque no outro Digimon. Os Digimons andavam no meio da rua. De boas. Aqui não. Aqui eles são Digimons mesmo. Monstros digitais. E a corrupção no Digimundo. Causa interferência na tecnologia. No planeta Terra. E o Cole Shiro está correndo atrás do tempo. Atrás do tempo. Atrás. Atrás de resoluções de problemas o tempo inteiro. Porque ele está arrumando os bugs. E os conflitos. E o Digimundo está causando no planeta Terra. Essa interferência. Tipo. Causar distaste natural. Mexer com bomba atômica. Com inteligência. Com satélite. Com navio. Com controle remoto. Com automação. Controlar equipamentos eletrônicos. Por causa do Digimundo. É um monte de vírus. Praticamente. Vírus aplicados. Não são vírus apenas teóricos. Que nem no outro. São vírus aplicados. Que corrompem o sistema. E faz o sistema entrar em bug. E o sistema. No caso. O sistema de informação terrestre. No mundo real. Ficar totalmente destruído. Assim. Totalmente caótico. E causar um monte de desastre natural. Isso é muito legal. E não tem no primeiro Digimon. Há um baita de uma utilização bacana. Outras utilizações bacanas também. Os Digimons em si. O Patamon e a Tailmon. Quando eles evoluem para Digimon Sagrado. E tem as formas sagradas deles. As formas ignorantes. Eles enfrentando uma divindade. Aqui e ali. Na bata pancada. As formas extras. As Digimons para além. Que todos os Digimons envolvem mais uma vez. Todos eles tem uma Digimons a mais. Tirando o especial. Que fica com o Tailmon e o Patamon. Que são Digimons Sagrados. Essa pegada de fazer eles de Digimons Sagrados. Mesmo. E não ser só Digimon comum. Que nem no primeiro Digimon. Que eles eram anjos e whatever. Aqui não. Eles são anjos. Eles têm uma categoria extra. Tem outros Digimons também. Que têm uma categoria extra de poder. Tem todo um contexto. Que justifica isso. Ao contrário do outro Digimon. Que simplesmente era. Um monte de vilões aleatórios. Do rancor do mundo. Manifestos como corrupção. Corrupção do rancor do mundo. Corrompendo Digimons como os Dark Masters. Que viravam entidades. Imperadores. Que destruíam o Digimundo. Que é bem bobinho. Aqui não. Aqui é muito mais épico. A escala aumenta estratosféricamente. O Digimundo está correndo muito perigo. Tem um monte de episódio besta. Tem um monte de episódio besta. Tem uns Digimons lendários. Tem uns Digimons gigantes. Tem um Digimon que é uma cidade inteira. Tem uma interação. E alguns arcos de personagens são bem bons. É o arco da Sora. A Minnie está muito junto com o Joe. Aqui jogado para escanteio. Fica bagunçado. Mas funciona, cara. Não tem mais a corrupção do Agumon em Skumon. Não tem Skugrey em Mal. Não tem. Até acho positivo. Porque aquilo era bem descartável no anterior também. Então tem um monte de elementos novos. Elementos que engrandecem o cenário. E que eu diria que... Eu vou passar as imagens no Manifestos para vocês. dar uma olhada junto comigo. Mas eu diria que tem elementos muito mais maduros. É um anime muito mais adolescente. Muito menos infantil. Isso é fato. É um anime muito mais maduro do que o anterior. Com, de fato, uma estrutura narrativa. Um cenário bem desenvolvido e bem trabalhado. Aliás, estou vendo o Gust Game. Está muito bom esse anime. De um bom Gust Game. Mas voltando. Eu acho muito interessante toda a premissa de contexto. O cenário leva nas costas do anime. Sim. O cenário leva nas costas. Eles obliteram arcos de personagem. Obliteram. Aniquilam o aprofundamento de vários protagonistas. Porque eles não têm mais familiares. Porque não têm mais objetos específicos. Tipo a luneta do Taishi não existe mais. A gaita do Yamato não tem mais. Eles tiram essas coisinhas que são características mais para você vender item. Ou comprar coisinhas básicas. Eles amplificam a dimensão do mundo. A intrincabilidade do mundo. Dão um desfecho de um arco interessante até para o Ogremon. Acho que é o Ogremon. Que é o arco vilão do Leomon. Dão algum desfecho também para alguns personagens que ficam mais soltos. Utilizam muito bem os Dimons. Nas lutas principalmente. É um ótimo shonen. Comparado com outro é muito melhor. Mas muito melhor mesmo. É um ótimo shonen. Eles utilizam muito bem as digievoluções. Eles utilizam o escudo do Ogremon. Que não utilizaram no primeiro anime. Sim. Nunca utilizaram. Uma porra do escudo que ele está nas costas. Ponto final. Então eu acho assim. Muito. Mas muito melhor. A melhoria é que eles fazem em pontos fracos do primeiro Digimon. Mas ele comete vários erros. Como eu disse também. Ele vacila horrores em várias coisas. Várias coisas. Principalmente na lentidão. No alívio cômico que destrói com o personagem. Em episódio descartável. E arcos tipo de filler. Praticamente filler. Vários episódios fillers. Mas mesmo com filler. Mesmo com um monte de episódio bobo. Com um monte de Digimon mal utilizado. Com um monte de piadinha desnecessária. Um Digimon só de alívio cômico. E vários e vários Digimons. Várias e várias batalhas. Só alívio cômico. Ainda assim é um shonen melhor. Ele perde algumas coisas. No sentido de estrutura. Principalmente. Sei lá. De aprofundamento mesmo do mundo humano. Aqui não é muito aprofundado. O mundo humano fica muito descanteio. E infelizmente os pais, mães, amigos dos Escolhidos. Não aparecem praticamente. Mas mesmo assim cara. Sendo bem sincero. Eu acho os vilões muito mais coesos. Embora eles tenham menos profundidade. Bom. Tirando que nenhum vilão do outro também tinha profundidade. Mas. Os vilões é que eles tem mais. Pode-se dizer. Razão de ser. Tem mais razão de ser. Tirando o último vilão do outro que tinha razão de ser. Aqui. O conflito final. Que é o grande desfecho. A grande batalha. É bem legal. E esse cachorro aqui. Que é o meio de transportes dele. É meio estranho. Tudo bem. Eu não gosto tanto dele. Mas. Até faz sentido. Até faz sentido. Porque se tem que ficar se locomovendo pelo mundo. Não dá pra ir andando. Que nem a última vez. Eles ficam com várias locomoções. Se locomovem nas costas do cachorro. É um macete. Que eles usam no anime inteiro. E. Não tem nenhum personagem que morre. Não tem nenhum grande personagem que morre. Felizmente ou infelizmente. Tem alguns personagens que são interessantes. Tipo aquele Wisemon lá. Aquele Dimon. Interessante. Que ele sabe das coisas. A grande árvore. Legal. Os brasões. Até que vai. Mas não tanto. Eu não gosto muito da utilização dos brasões. Na segunda Dimon. Eu nem lembro direito como utiliza. Mas eu achei que. Em geral. Comparando. A técnica. A atmosfera em geral. Comparando a narrativa. Comparando os arcos em geral. Os arcos desse Dimon. Tirando os fillers. E os episódios imbecis. E tem muito episódio imbecil. São muito mais legais. Do que os arcos do primeiro. Em todos os sentidos. Tirando um pouco do desenvolvimento de personagem. Que de fato o primeiro desenvolve muito bem os personagens. Mas é um dramalhão né. Aqui é uma coisa mais aventura. Shonenzão. Então o desenvolvimento ele é muito mais voltado. Pra porrada. E funciona também. E aqui tem até o cavalinho. Que vira o nosso amigo aqui. Esqueci o nome dele. Tailmon. Tailmon. Patamon. Patamon tem umas devoluções legais. Pra cacete. E as variações de poder. Quando o Greymon. Vem um braço ou outro. Que é o braço direito dele. Vira uma arma laser. E os poderes extras. Que também dão pro Gabumon. Quando ele também vira lá. O outro bicho. Começa a ter umas. Os poderes diferenciados. Todos os poderes em geral. São muito otimizados. Todas as batalhas em geral. São muito otimizadas. As batalhas são batalhas de verdade. Não é que nem no outro Dimon. Que era 30 segundos. Então isso é legal. Os vilões. São vilões de verdade também. Não são vilões tão. Sim. A maioria dos vilões do outro Dimon. São muito babacas. São horríveis. Pinoquimão. Aquele. Aquela Hidra lá. Aquele. Do mar. Aquele bagulho. Tem o cara dos tanques de guerra. Que é dos canhõesão nas costas. Que é um dos quatro Dark Lords. Lá do. Dark alguma coisa. Do primeiro Dimon. Dark Masters. Esse aí. A batalha que eles tem contra esse bicho. Cara. Nesse Digimon 2020. É muito foda. Assim. Não é que nem no outro. Ah. 10 segundos. Vamos cortar ele em dois. Cabou. Não cara. É uma batalha de verdade. As batalhas do Digimon 2020. São muito. Muito melhores. É um puta de um shonen. De batalha. É um puta de shonen de batalha. Não é um shonen de narrativa de personagem. E de profundamento de arco de personagem. Tirando um outro arco ali. Que é bem legal. Tipo o arco do Digimon Samurai. Da Maldição. Que é o arco que o Gabumon. Que protagoniza junto com. O esquece o nome. Com o Yamato. Mas em geral. Falando seriamente. Assim. E eu não tenho. Tenho como dizer. Que o Digimon 2020 é inferior. Esse reboot. Ele é bem interessante. Aliás. Eu acho o Digimon Try. Bem interessante também. E também bem melhor. Bem mais elaborado. Do que o primeiro Digimon. Digimon Try. Eu gosto bastante. Tem gente que não gosta. Eu acho bacana. A perspectiva. A dinâmica. Que desenvolvem lá. É meio bagunçado. Os filmes. É meio bagunçado. Mas eu acho que é funcional. E bacana mesmo. Comparado com a origem dele. Que é o Digimon. Primeira geração. Que é o de 2000. Eu acho que ele engrandece demais. O Digimon 2000. O Try. Eu falo do Try. Do filme do Try. Mas voltando para o Digimon 2020. Em todos os sentidos. Como eu falei. Eu não pesquisei ao certo. Eu não elaborei ao certo. Esse vídeo. Eu não quis me aprofundar. Naquilo que eu já tinha visto. Porque eu não quero ficar. Vendo de novo o anime. E eu só passei por alguns episódios. Para relembrar algumas coisas. E relembrar que de fato. Até metade do anime. Antes de ele entrar nos Fillers Infinitos. Eu estava gostando bastante. Depois que ele entrou nos Fillers Infinitos. Ele ficou bem chatinho. Mas o desfecho dele foi muito bom. Então ele teve um meio termo ali. Um meio campo muito embolado. Mas a mesma coisa com o primeiro Digimon. O meio campo do primeiro Digimon. É o começo inteiro. Até o arco que entra o vampiro. E outros personagens como o Etemon. E os Digimon meio paralelos. Assim nesse de 2020. E foi jogado para escanteio também. Mas no primeiro Digimon. Também era um personagem bem babaca. Assim. Bem bestas. Então não é grande coisa. Ficou pelas palavras. Mas não era grande coisa também. E... É isso cara. Eu acho muito superior. Tem alguns mini arcos aqui. De alguns mini eventos. Fechados. Nesse Digimon de 2020. Porque é um Digimon com mais episódios. Tem 67 episódios. E ele desenvolve alguns mini arcos bem interessantes. Alguns bem descartáveis. Cada personagem tem os seus mini arcos. Os seus. Digamos. Ascensões. Os seus destaques. Eu acho que alguns são bons. Outros nem tantos. Eu acho que alguns são bem meia boca. Mas em geral. Em geral. Em grosso modo. É bem melhor. Mas muito melhor. Muito melhor mesmo. Sim. Incomparavelmente melhor. Eu acho. Eu discordo completamente. Eu não vi o Júlio do Sago ainda. Para ver os argumentos dele. Mas eu discordo completamente. Que comparado com o de 2020. Esse Digimon seja inferior. Pode ser que pro Saga. Esse Digimon também seja ruim. Mas se esse Digimon é ruim. O de 2020. O de 2000 também é ruim. Então os dois Digimon são ruins. E eu já falei. O primeiro Digimon é bem meia boca. Esse aqui. Eu acho ele um pouco acima do meia boca. Como um Shonen. Mas como um. Um anime complexo. Um anime. Que não tenha falhas. Um anime redondo. Não. Ele não é um anime redondo. Ele não é um anime redondo. Mas nem lascando. Mesmo. Mas. Comparando. E eu estou comparando. Com o de 2000. Eu acho ele melhor. Claro que. Você pode achar esse ruim. Mas se você achar esse ruim. E achar o de 2000 melhor que esse. Você está equivocado. No sentido de. Critério. Critério de análise. Localizada. Tipo. A tria sonora. Animação. Condução da narrativa. Plots e arcos diferenciados. Conclusão de arco. Batalha. Todas essas características que compõem os Digimons. A própria utilização dos Digimons. A evolução. A digievolução. A epicidade. Tudo isso. O de 2000. Ele amplifica. E é melhor. Então você pode falar. Ah não. Eu acho o 2020 ruim. Pode ser. Se ele for ruim. Beleza. Para a sua opinião. Só que o de 2000 não é melhor. Nem lascando. Só isso. Se você acha o de 2020 ruim. O de 2000 também é. Se você acha o de 2000 melhor que o de 2020. Você está analisando com uma tendência complicada. De critérios aleatórios e estranhos. Se você acha. Pela nostalgia provavelmente. Muito provavelmente pela nostalgia. Se você acha que ambos são bons. E tem qualidades e defeitos. Você é que nem eu. Eu elenquei as qualidades do primeiro. Elenquei as qualidades do segundo. Comparei o primeiro com o segundo. E cheguei à conclusão de que o segundo. Eleva as qualidades do primeiro. Que o primeiro fracassa. Miseravelmente. Fracassa em coisas que o primeiro não fracassa. E tem uma. Um grande meio de campo embolado ali. Que destrói com grande parte da qualidade do anime. Esse meio de campo. Realmente é complicado em 2020. Ele é bem descartável. Bem descartável mesmo. É muito filler. Eu não sei por que fizeram esse meio de campo no anime. Ele podia ser um anime bem mais curto. Bem mais enxuto. Mas não. Fizeram isso. Mas em trilha sonora. Em alguns momentos. Principalmente para os Digimons. E não tanto para os protagonistas. Porque no primeiro os Digimons. Ele ficou em segundo plano. E nesse 2020. Os protagonistas ficam mais em segundo plano. E os Digimons ganham mais destaque. Particularmente eu gosto disso. Eu gosto desse destaque para os Digimons. E não para os protagonistas. Tanto em arco de Digimon pra caramba. Pra tudo muito é lado. E o mundo, o contexto, o cenário é muito melhor. É muito mais aprofundado. E a relação com o mundo do planeta. Com o planeta Terra. É muito mais interessante. Só que como eu falei. O do outro também não é ruim em algumas coisas. Então Digimon 2000 também é interessante. Em alguns pontos. Então essa é meu bate-volta. Digimon 1, Digimon 2. Falando de ambos. Elogiando muito o de 2020. Mas também não menosprezando o de 2000. Falando que infelizmente ou felizmente. Eu particularmente. Acho o de 2020 melhor. Entretanto o My Name List. Não. O My Name List. Acho que o Digimon Adventure 1. É melhor que o de 2020. Bem melhor. Tanto é que ele tem uma nota 777. E esse aqui tem uma nota 641. Por que as pessoas não gostaram? Não sei. Mas a quantidade de review é bem diferente. Users que viram. E esses users que viram. A grande maioria é fanboy. E é nostálgico do primeiro. Eles podem ser haters também. E avaliaram isso aqui. Então tem esse viés. Se viés é complicado. É um viés muito complicado. E agora eu vou ver o filme. Que é o do Roussó. Do primeiro filme. E ver como é que é ele. Se legal. A expansão. Eu vou ver o filme curto. Versão menor. Mas essa é a lógica do negócio. Opa. Vou cortar aqui. Não acontece que top não. Essa é a lógica do negócio. Perdão se irritei alguém. Mas essa é a minha opinião. Eu pelo menos estou analisando com esses critérios. São critérios absolutos. De maneira nenhuma. Pode ser critério simplesmente da minha perspectiva. Mas é a minha leitura. Então acho que é interessante pelo menos. Para levar em consideração para a sua leitura. E agora eu vou ver o vídeo do Sago. Porque eu quero ver o vídeo do Sago. Faz um bom tempo já. Depois eu vejo. Falou Zé pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo review de anime. Caso também talvez de comparação. Falou Zé.